Manto negro cobra a cidade É o símbolo da partida Capo negra sem idade É a sina da vida Em forma do adeus Cantando esta canção Adeus, amigos meus Amigos do coração Momentos de despedida Soldade viciante Amigos para a vida Coração estudante Lágrimas derramadas Por tudo que conquistei Fitas já queimadas Recordações que lá deixei Desejo de voltar Precisa Precisa E eu em saudade Momentos de despedida Saudade viciante Amigos para a vida Coração 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 Estudante Coração 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 Estudante Amigos para a vida Coração 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 Estudante Estudante Coração